Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dá uma olhadinha nessa tomada aqui Vamos dar uma mexida nela? Ó, ela tá ligada aparentemente com fio plástico de chumbo E tem um buraco aberto ali, ó, tá faltando um módulo Vamos ver o que a gente consegue resolver aqui, ó Que é aqui, ó Essa alimentação vem lá de cima Agora dá uma olhada aqui, ó O que é isso aqui? Isso aqui é uma área gourmet, né? Mas aqui, ó, isso aqui é uma pia, ó Agora qual o problema? Não tem nenhuma tomada aqui Por isso que a norma NBR 5410 fala que a gente precisa Deixar tomadas na pia Porque é o lugar onde a gente mais vai usar eletrodomésticos Então pra corrigir isso aqui O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse circuito que tá passando aqui E puxar uma tomada a mais aqui pra cima Porque aqui é inviável, né? Como é que você vai ligar o eletrodoméstico aqui E posicionar ele aqui pra usar? Não tem como Então vou fazer uma derivação daqui E ligar uma tomada aqui Normalmente não seria o melhor lugar O melhor seria, por exemplo, aqui Ou lá do outro lado Mas aqui é o lugar mais viável Porque eu consigo colocar o eletrodoméstico aqui E ligar aqui na tomada É... Poderia levar pra lá? Até poderia O problema é que eu vou usar a canaleta Se eu usasse o eletroduto O eletroduto ia ficar feio Teria que furar pra fazer fixação Então não seria a melhor opção Então olha aqui, ó Tá vendo esse pregado aqui em cima? É o plástico de chumbo Ele passa lá por trás da madeira E desce ali, ó Beleza? Beleza? Então o que eu vou fazer? Ó, seguir ele aqui Ele tá emendado aqui, ó Nesse 2 vermelho Então eu vou fazer a derivação aqui Desses 2 vermelho Em vez de ser por plástico de chumbo Eu vou colocar 2 cabos do neutro E 2 cabos na fase Pra gente sair de lá Como se fossem dois circuitos separados Não são dois circuitos separados Porque é do mesmo circuito Mas Pra eu poder descer Até lá embaixo Sem interromper ele E o outro Pra vir pro lado aqui Pra colocar a tomada E aí Olha ali que beleza Já está aqui Olha que maravilha Agora eu vou puxar e ligar na tomada ali E você já vai ver a continuação Bom, então aqui eu vou deixar essa tomada Só vou trocar a fiação Porque essa tomada é só para ligar o cooktop Então ela tem uma função específica aqui Então como é só para ligar o cooktop Não vou tirá-la do lugar E não vou colocar o outro módulo também Então vou só trocar aqui essa fiação Cortar aqui para ficar mais fácil É lógico, né? Eu já tinha desligado o disjuntor para começar a mexer Então esse é o básico É lógico, né? cabinhos por aqui, antes de ligar a tomada, senão depois o trabalho é dobrado. Bom, então eu vou colocar essa tomadinha simples mesmo, de sobrepor, não é aquelas de caixinha separada, essa aqui é da Tramontina, eu vou colocar essa aqui porque o lugar aqui é bem rústico mesmo, então vou colocar ela mais ou menos aqui, apoiar dos dois lados aqui para ajudar a firmar e só fazer a marquinha lá, primeira marquinha, e a segunda. Bom, então aqui eu já organizei, olha aqui ó, eu fiz um corte aqui na saída, é aqui que vai sair a derivação, então por isso que eu fiz dois circuitos saindo do mesmo, que daí no canto de lá foi um circuito, o que desce para a tomada está na banda de lá e na banda de cá está a derivação. agora eu vou fechar aqui ó, estou subindo a canabeta, tela em cima para fechar lá, aí, agora eu vou fechando ela. agora para finalizar, vamos de acabamento aqui. então aqui agora, olha que top esse acabamento, ficou da hora, então lá na parte de trás desceu para a tomada e daqui desceu para essa tomada, tomada ficou firme, lá ficou resolvido. então olha o acabamento aqui como é que ficou, lá tudo certo, e aqui ó, nem dá para ver a emenda lá, ficou ótimo o acabamento. então pessoal, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, forte abraço e até o próximo.